A polícia civil de Rolândia investiga a morte de um adolescente que caiu da sacada do apartamento onde morava. O menino de 14 anos caiu do quarto andar deste prédio, no centro de Rolândia. Não está claro se ele estava sozinho ou com a família no apartamento. O sistema de câmeras do prédio tem falhas. A polícia abriu inquérito para investigar se foi acidente, suicídio ou assassinato. Por volta das duas da tarde, ele foi encontrado entre dois carros na garagem. Chegou a ser trazido para o Hospital Evangelico em Londrina, mas não resistiu. Criminalística acionada para fazer os seus levantamentos e temos que conversar com os familiares. E nesse momento é um momento de muita dor, fica difícil a gente conseguir esse contato. Aguardaremos primeiro o enterro dessa criança para posteriormente conversar com o pai e mãe para se chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. Triste, né? Muito triste. A família, os pêsames da família. Lógico que a polícia fala de investigar e nesse momento é uma dor a mais para eles ainda terem que enfrentar esse tipo de situação. Partindo do pressuposto de inocência, né? Que é o que todos nós devemos sempre fazer. Ainda ter que ver na mídia, poxa, a polícia não descarta isso, não descarta aquilo. É duro para o pai e para a mãe, né? Mas até agora, minha gente, até agora esse caso desfecha, o caminho desse caso é outro, tá? É outro. Mas a polícia é que tem que dizer, não somos nós.